O Wesley Machado falou, Dava, tá preparado para o primeiro trailer God of War, ganha a Rock in the E3? Vamos torcer para que isso aconteça mesmo, hein? Queria muito. LeviMota007 falou, salve Dava, depois o Jovem Nerd, a Magalu vai comprar o Gameplay Rejota. Vem! Vem, Magalu, pelo amor de Deus, me compra! Por favor, para eu me aposentar. Me compra, Magalu, pelo amor de Deus. É, salve, é... Valeu por tudo, suas leves, alegria da pandemia, valeu, Levi.